O que é a história do poder diluído? E geralmente tinha um mandato de segurança para deixar derrubar, o advogado do dono da fazenda, a polícia militar e o juiz e a polícia federal, tudo do lado de quem queria derrubar a floresta e as casinhas dos sereninos. Então a única coisa que a gente podia fazer era entrar no meio da derrubada e ficar lá. E os peões sabendo que se eles fossem derrubar aquelas árvores de 35 metros de altura, 2 metros e meio de diâmetro iam matar todas as pessoas que estavam ali. Então nunca me esqueço que a maior parte das pessoas que trabalhavam já tinham sido seringueiros, que tinham perdido suas fazendas, suas colocações de seringa, que tinham virado fazenda e agora eles eram peões. Ganhando essa variada juntos por um gato, né? Nos períodos sazonais. E o Chico travava um diálogo, o Chico, o Raimundão, eu mesmo, a companheira. Aqui estão seus companheiros. Vocês perderam as colocações de vocês. Hoje moram na periferia, são marginalizados. Não vivem mais no seu modo de vida tradicional. E aquilo era muito forte, né? E os peões paravam. Paravam porque eles sabiam que o Mataz vesse seus irmãos, seus vizinhos, seus compadres, seus ex-conhecidos. Só que quando tinha uma ordem da justiça, então vinha alguém que falava com uma voz muito grossa. Quem é o cabeça? E o Chico bem dizia, não tem cabeça. Como não tem o cabeça? Você é o cabeça. Aí todo mundo dizia, é, nós somos o cabeça. Todo mundo levantava o mundo dizendo que era o cabeça. Essa história não foi bem diluída aí. E eu consegui ver aqui, por isso que eu acho que eu me emocionei.